Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Essa é mais uma exclusividade Luiz Henrique Divulgações Isso é Priscila Sena Tá dando certo, tanto é Que já passou da hora de você ir E você ainda está aqui Eu aprendi que pra te prender É só deixar a porta aberta Nem que eu morra engasgado de ciúmes Sufocado de saudades Eu vou fingindo essa maturidade Eu aprendi que pra te prender É só deixar a porta aberta Nem que eu morra engasgado de ciúmes Sufocado de saudades Eu vou fingindo essa maturidade DJ Felipe Som, o melhor do som automotivo Lele, 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 lele Eu aprendi que pra te prender É só deixar a porta aberta E você ainda está aqui Eu aprendi que pra te prender É só deixar a porta aberta Obrigado.